Pra mim chega, já não aguento mais essa vizinhança barulhenta 1, 2, 3, testando 1, 2, 3, testando Para, 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 pra mim chega também, peraí, peraí Porra, porque tá todo mundo dançando e só você tá parada Tá com vergonha? Faz o seguinte, eu vou contar até 3 Você respira fundo, relaxa e vai se soltando, tá bom? Então vai, 1, 2, 3, sentando 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 Senta noventa no meu pai, eu sou